Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje no vídeo eu vim trazer para vocês cinco perfumes adocicados que até quem não gosta de doces vai gostar. Mas antes de continuar já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte dessa família de perfumados. Bora lá para essa seleção de perfumes, são cinco que eu separei, eu separei dois importados e três nacionais, tá bom? Então vou começar por um nacional que é novo na minha coleção, que é o Florata Love Flower, que é esse perfume que vem nesse frasco super fofo, nesse rosa fosco, rosa bebê fosco. Eu achei muito bonita também essa tampa gente, eu não tinha nenhum dos Floratas nessa embalagem nova e eu curti bastante essa aqui. Esse é um perfume, gente, que ele é aquela linha de flor, vai nessa linha dos Floratas mesmo. São perfumes mais delicados, mais princesinhas, aquele perfume coringa que você consegue usar em diversas situações. Eu sinto aqui um cítrico de saída e depois ele tem um fundo adocicado como se tivesse flores envoltas num cristalzinho de açúcar. Então é aquele doce bem delicado, bem confortável, que eu acho que até quem não curte os doces vai gostar desse aqui. Tem uma base, é uma escarada também, que eu acho que não deixa esse perfume chegar a ser enjoativo. Então, pra vocês, a primeira opção de perfume adocicado, pra quem não gosta de doces, o Florata Love Flower. Próxima indicação pra vocês, o Mon Guerlain na versão Forralhe, Forralhe? Tô treinando aí, gente, meu francês. Mas enfim, esse aqui é um perfume que o próprio nome já tá falando, é um perfume floral. E ele tem aquela base, aquela duplinha, né, que é característica dessa linha do Mon Guerlain, que é a baunilha com a lavanda. Mas aqui, como ele é um perfume que tem ainda mais uma base floral, ele vai ser menos adocicado que o Eau de Parfum. Então, pra você que já conheceu o perfume Mon Guerlain, Eau de Parfum, e achou ele muito adocicado, dê uma chance para a versão Forralhe. Esse aqui, gente, ele vai ter aquele doce de fundinho, uma baunilha muito confortável, mas que em momento nenhum vai te incomodar. Então, as pessoas que já não são chegadas naquele doce de doer o dente, vai... eu acho que as pessoas vão se identificar com esse perfume. Ele é bem delicado, bem suave, e assim, dura o dia todo, uma sofisticação ímpar. Eu amo esse perfume, né, gente? Sempre que eu falo de Guerlain, vocês já sabem que eu puxo a sardinha mesmo, que eu gosto demais. Mas enfim, esse aqui é um perfume que tem essa basezinha de baunilha adocicada, mas que, como essa base floral dele é ainda mais evidente, ele se torna um perfume versátil e que pode ser sua assinatura também. Próximo aqui da lista, o Incandescence da Avon, que é essa bolinha super fofinha que eu queria trazer pra vocês hoje. Esse aqui, gente, já é mais frutado do que os outros. O Florata Love Flower já é mais puxado pras flores. O Mon Guerlain também, né, mas ele tem essa base de baunilha. Já esse aqui é mais, ele tem, eu já fiz resenha desse perfuminho aqui, ele tem uma saída bem suculenta de frutas, então o adocicado dele vai vir das frutas e das flores. E ele tem essa nota de lótus, tava quase esquecendo o nome da flor, essa nota de lótus que deixa ele um pouco aquático. Então ele é um perfume super coringão, é aquele floral frutado mega versátil, que muitas pessoas vão curtir conhecer. E pra quem não é dos meladinhos, dos docinhos, vai gostar desse perfume com certeza, viu? E mais duas opções, eu ia falar pra finalizar, mas ainda tenho mais dois perfumes, mais um nacional e mais um importado. Vou trazer o xodózinho aqui, La Petite Rob Noir, na versão Eau Fraiche. Esse aqui, gente, é aquele da versão verde, né? Tem várias versões esse perfume, e o Eau de Parfum dele, o La Petite Rob Noir Eau de Parfum, é bem adocicado, é um perfume que tem bastante presença da cereja com baunilha. Esse aqui já é de todos os vestidinhos, é o mais fresco, ele tem uma base cítrica também. Então ele tem um frescor com uma floralidade e um pouquinho puxado pra esse lado doce. Mas sabe aquele doce bem sutil? Aqui nesse perfume ele vai aparecer de uma forma bem sutil. Então, se você se assustou com os outros da linha La Petite Rob Noir, dê uma chance pra esse aqui. Porque ele é de todos o mais fresco, mais cítrico, que se encaixa aí numa versão mais delicada da doçura aí. Não vai fugir da cereja, né? Porque aqui é a base dele. Mas aqui ele vem bem mais discreto, ele tem também pistache. Vale super a pena conhecer esse perfume, o La Petite Rob Noir, na versão Eau Fraiche. E pra finalizar, agora sim, pra finalizar, mais um nacional. Esse aqui já tá quase no finalzinho, né gente? Eu gosto muito desse perfume, o Glamour Love Me. Esse aqui é um perfume do O Boticário, bem nesse corpinho, da mesma versão dos outros perfumes Glamour. Esse aqui, ele é um pouco puxado pra linha do Bom Guerlain. Ele é um perfume nude, né? Que é aquele perfume segundo a pele. Ele também tem uma baunilha, mas é uma baunilha que aqui ele tem uma presença de uma nota refrescante. Acredito que nesse perfume também tem a lavanda, não tenho certeza. Que dá aquela sensação de frescor e de leveza também, sabe? Ele chega até a ser um pouco ardidinho nesse frescor dele. E é um perfume que dura muito sobre a minha pele. Eu gosto muito da performance dele. Vale super a pena pra quem gosta de perfumes delicados, que vai te acompanhar durante o dia todo e que tem esse leve frescor da lavanda. Eu gosto muito do Glamour Love Me. Indico a quem não conhece, conhecer, dá uma chance pra esse corpinho aqui, todo fofo, né? Tem até um cinto no vestidinho dele. Então é isso, gente. Esses foram os perfumes que eu quis trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Perfumes adocicados, que agradam até as pessoas que não gostam de doce. Se vocês gostaram, deixa pra mim nos comentários quais são os perfumes que vocês acham também são adocicados e que agradariam até aquelas pessoas que torcem o nariz pros perfumes docinhos. Muito obrigada por estarem aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!